Da última vez O morto é o ato de te perder Casal freguente Suíte vinte e dois Eu não me engano, esse três Perdoa este amor Mais uma vez Me dá saudade daquela ídolo orgulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do gosto do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa me calma para não mudar Mas juro que teu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça tá capim e ligado na vacina Quando a gente me falou Segue sua vida, ele saiu do carro da prece A mulher tava com outra, o homem tava com outra mulher A bicho magenta Diz aí as produções, canais Diz a saudade daquela ídolo orgulhando E você me chamando pra gente a rocha, baby Na saudade do gosto do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de calma pode até mudar Mas juro que teu cheiro E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça tá capim e ligado na vacina Hoje a moça tá capim e ligado na vacina Segue sua vida, ele saiu do carro da prece E aí, misera! Pensa e não viste vergonha Olha, ó Deixa! E aí, ó 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 Nossas fotos Leve ter outra pessoa Eu gosto Diga lá! Tá rapo Educar lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se